Eu estou continuando na São Vicente, eu estou saindo de 12 voltas no Tabaitê Madeiral, para a visita do ateliê de costureira e artesã Ana Silveira. Ele tem 35 anos, estou comandando a máquina de costura. O Madeiral é um veio agrícola do sul de São Vicente. É no sopé da cadeia montanhosa que fica o ateliê de costureira e artesã Ana Silveira. O sossego da rua é pontuado pelo motor das máquinas de costura e tem sido assim nos últimos 35 anos. A história é começar, que ela é uma profissão, com gostar disto sempre. Então, começar a modificar as roupas. Depois, agora, me bate a profissão na dois costureiras, que é em Acanda e Dona de Meia. Tudo lhe na São Vicente. E, depois, me tive também a formação, uma dona Matilde. Então, vamos. E, está a fazer borsa, carteira, acessórios. Que antes não estava a fazer mais era roupa, depois agora um bem, como é que me dizer, um bem complementado também com acessórios. Roupa sob medida é um costume que pertence ao tempo. Hoje, as costureiras têm mais procura para arranjos. Há sete anos, uma formação em artesanato têxtil apontou-lhe um novo caminho. Passou a confeccionar acessórios com bolsas e carteiras em tecido, juta e cortiça. É presença assídua em feiras de artesanato, entre as quais a URDI, Feira Nacional do Artesanato e Design, que acontece anualmente em São Vicente. Uma oportunidade importante para um artesan que vive num povoado a 10 quilómetros da cidade do Mindelo. Antes, ele estava a aparecer um bocadinho obstáculos, mas pronto. Isto é dizer, vou ter que pescar solução. Feira foi um daqueles. Solução, combate, dá contatos, a gente vai te dar, vai te conhecer. Então, ganhei sempre ter o seu cliente. Que a gente pode deslocar para mim, está bem? Que a gente pode me dar para também. Temos que é a maneira de ser vista, de modo que isto seja. A rede socialista, na parte de encomenda? Exatamente. Essa é a outra parte também, a rede socialista da Tchou. As principais clientes são mulheres. Daí a procura ser maior por bolsas e carteiras. Vamos dizer que a Verdiana, espalhada para toda parte. Porque é muito a fazer, muito a Tchou encomenda também, que está vindo lá de fora. Imigrantes? Imigrantes. E pessoas de Alimejo, de São Vicente? Pessoas de Alimejo, de São Vicente também. Mas a imagem é para comprar, para oferecer pessoas lá fora. Que está querendo ter uma coisa de cabo verde. Uma coisa de cabo verde diferente, sim. Como já há muitas trobecas, material que ajuda, que já é um material típico, só que a gente estava usando antigamente, que é sobre o Larau. No todo, é um material diferente. A gente está gostando. Ana Silveira também é costureira de carnaval. Desde 2005, confecciona os trajes e adereços de uma das alas do grupo Mundo Sossego.